Tem polêmica no ar. Atores da Globo que viraram vendedores, ambulantes ou trabalharam na rua. O último é uma polêmica total. A atriz Thaís Vaz fez muito sucesso como Flávia na temporada de 2004 de Malhação na TV Globo. Pois é, ela tentou por muito tempo retomar sua carreira na TV com outros papéis ou até mesmo na Record em emissoras concorrentes. Não conseguiu, hoje é influenciadora e trabalhou também como vendedora de roupas em uma loja no Rio de Janeiro para se sustentar e voltar à carreira. Até agora ela não conseguiu, mas sucesso para ela. Quem também era uma grande promessa da TV Globo e acabou se tornando um vendedor foi Jonathan Nogueira. Ele começou na TV nos anos 1980, foi lalau na novela Hipertensão, ainda faria outros trabalhos como O Dono do Mundo, Um Só Coração, participou de América, um grande sucesso da TV Globo e mesmo com muitos trabalhos, nada segurou ele na TV. Ele disse que investiu muito, mas a carreira de ator é inconstante e estressante. Ele se tornou vendedor da loja Calvin Klein no Rio de Janeiro e está lá, feliz, mas se receber um convite, ele diz que volta. Tem galã como Daniel Dalsin, que fez sucesso na Globo e na Record, participou de Malhação e várias outras novelas, mesmo assim nada garantiu ele na TV. Ao se ver sem renda, ele arrumou uma vaga como vendedor em uma loja famosa. Depois, se tornou empreendedor, comanda um restaurante que também faz entrega de frango assado em Copacabana. Segundo ele, é digno trabalhar com outras coisas e todo mundo que dá a grande virada depois colhe os frutos. E aí, você pode comprar um frango em Copacabana e um galã da Globo chegar em sua casa. Mas se alguém mudou de vida nesse vídeo, foi a atriz Daniela Faria. Ela participou de várias novelas de sucesso, como A Indomada, A Fera Ferida, Porto dos Milagres e muita gente a considerava uma das mocinhas mais bonitas da TV brasileira. Pois é, depois dos anos 2000, ela não conseguiu mais trabalho na Globo. Se mudou para Portugal, fez alguns trabalhos na TV, se tornou evangélica, casou com um ex-BBB e durante o período da pandemia, se tornou vendedora de roupas pela internet. Tudo para manter a família feliz e unida. Mário Gomes é um clássico. Essa história todo mundo já conhece. Ele foi um dos maiores nomes da TV brasileira nos anos 70 e 80. Fez novelas como Vereda Tropical, Olho no Olho, Top Model, Marrom Glacé, Plumas e Paetês. Mas ele ficou longe da TV, principalmente no início dos anos 2000. E muita gente flagou ele vendendo churrasquinho e cerveja nas praias do Rio de Janeiro. Ele até conseguiu retornar à TV e fazer alguns trabalhos, tanto na Record quanto na Globo. Mas não deu certo. Nos últimos anos, ele se tornou político. Tentou ser deputado federal. No currículo de Eric Marmo, há novelas importantes como Mulheres Apaixonadas, Alma Gêmea, Gabriela. Em 2014, ele se mudou com a família para morar nos Estados Unidos, lá em Los Angeles. Continua fazendo trabalhos artísticos. Diz ele que faz de tudo um pouco para se manter na área e levar respeito e responsabilidade para sua família. Mas também atua em outras áreas, por exemplo, como treinador de futebol e entregador de arranjos de flores criados pela própria esposa. Segundo ele, muitas celebridades de Hollywood já receberam esses arranjos. Lucy Mafra é talvez a história mais triste desse vídeo. Ela estreou na Globo nos anos 1980. Fez novelas como Água Viva, Palha Comigo, A Próxima Vítima. Trabalhou em Sandy Júnior, Chocolate com Pimenta, até 2005, quando fez a novela América. Ela teria sido acusada de roubo na TV Globo, que nunca foi provado. Mas ela acabou sendo demitida e não conseguiu mais trabalhos na TV. Foi trabalhar na rua como artista de rua para tentar sobreviver e ganhar um dinheiro. Faleceu aos 60 anos de idade, vítima de pneumonia em 2014. Já o ator Rony Marruda conheceu o delicioso sabor da fama quando deu vida ao vilão cigano em Senhora do Destino. Muita gente lembra a novela de Nazaré Tedesco. Ficar à espera de novos convites não era uma opção. Por isso, o ator passou a fazer bolos, assar frangos para vender para conhecidos. Depois, se dedicou à comercialização de produtos de anti-envelhecimento. E está até hoje nas redes sociais dando várias dicas. Perguntado se gostaria de voltar à TV, ele disse que sim. Faltou um convite. E aí, você convidaria? Em 2008, Maxwell Nascimento se tornou um galã em malhação ao lado de Natália Dio. Era um dos casais mais queridos daquela temporada. Porém, a visibilidade na vida dele durou pouco tempo. E ele, sem conseguir trabalhos no Rio, precisou retornar à sua cidade natal, Santos. Ele chegou a aparecer em algumas matérias na Record, mas não fez novelas lá no Canal do Bispo. Chegou a ser vendedor de pastel na feira. E hoje, segundo a imprensa, é motorista de uma empresa em Santos. E aí, pode mudar tanto assim de vida? Chegamos a um clássico de Sônia Abrão. Pois é, a história de Najara Tureta se tornou comentário em vários programas de fofoca durante muito tempo. Ela atuou na TV nos anos 1980, 90, 2000. Fez novelas como Malu Mulher, O Salvador da Pátria, Morde e Assopra. E muita gente comentou quando ela deixou de ser atriz para comandar um carrinho de água de coco em Copacabana. Ou ser uma guia turística. Pois é, o tempo passou e hoje ela consegue se manter com dublagens, participações eventuais em novelas e programas de TV. Sucesso para ela. Já Daniel Hertal é o cara da vez. Ele que fez novelas como Da Cor do Pecado, Malhação, Belíssima, Rebelde. Foram muitas histórias até Cara e Coragem em 2022. Mas o cara estava difícil para conseguir trabalho na TV e resolveu empreender. Se tornou vendedor de cerveja em Copacabana e no Réveillon de 2024 ele bombou nas redes sociais. Hoje continua como vendedor, mas recebendo a visita de Romulo Arantes Neto, Chai Suede, Najara Tureta, todo mundo vai lá tomar a cervejinha dele em Copacabana. Marcelo Antony fez muito sucesso em várias novelas da Globo. Esperança, Mulheres Apaixonadas. Qual a história do Marcelo Antony que marcou sua vida? Pois é, principalmente das mulheres foram muitas. Mas ele deixou o Brasil e foi morar em Portugal. A história dele como vendedor tem um pouco mais de glamour. Ele resolveu abrir sua própria hamburgueria lá em Portugal e está lá, entre um hambúrguer e outro, falando com os clientes e dizem que o lanche é muito bom. E aí, você compraria numa hamburgueria onde um galã da Globo lhe entrega? Daniel Avila fez muito sucesso em 1994, dando sucesso ao Dudu Jordão, filho do Antônio Fagundes, na novela A Viagem. Fez outros trabalhos na Globo, chegou a fazer novela na Record, mas aos 35 anos de idade ele se tornou pai e mudou muito sua vida. Não se tornou vendedor de coisas, mas sim de emoções. Ele trabalha com círculos na rua do Rio de Janeiro e muita gente o ajuda. Ele diz que a vida na TV é bem difícil, mas ele está muito feliz.